...do 14º salário no nosso Brasil. O deputado Ricardo Silva, seja muito bem-vindo aqui à nossa rede social. André Janones, primeiro, o relatório está em minhas mãos, em primeira mão para todo o Brasil. Você que é aposentado, pensionista, você que tem um parente que é aposentado, pai, mãe e avô, compartilha essa live porque a informação é de agora, em primeira mão. O relatório do projeto que institui o 14º salário para aposentados e pensionistas está sendo apresentado nesse momento. Olá, pessoal. Boa tarde. Estamos aqui de volta mais uma vez, trazendo para você mais um vídeo, trazendo para você mais uma informação do INSS. Então já se inscreva aí no canal, deixe seu like, deixe seu comentário. Se puder também compartilhe aí o nosso vídeo. E vamos para a informação que diz assim. Idosos estão recebendo o 14º salário. Bancos já estão depositando na conta. Veja como receber também. Com o final do ano chegando, temos algumas novidades para quem estava esperando ansiosamente o projeto do 14º salário para aposentados. Há pouco tempo houve uma mudança na tramitação do projeto e agora temos um novo prazo para a aprovação. Além disso, o autor da proposta ganhou a deleição e agora vai continuar lutando pelos direitos dos aposentados. Hoje em dia de hoje, o 14º salário dos aposentados promete pagar de um a dois salários mínimos para todos os aposentados e pensionistas do INSS. Além disso, o pagamento extra deve ser realizado por dois anos consecutivos. E com isso, muitas pessoas aguardam com muita ansiedade o pagamento desse abono extra que tanto vai lhe ajudar. O projeto lhe foi apresentado no ano de 2020 pelo deputado Pompeu de Matos e tem como principal objetivo ajudar muitos segurados do INSS. Essas pessoas passam diariamente por dificuldade financeira desde a pandemia da Covid-19 e os conflitos no leste europeu. Até o momento, o 14º salário está aguardando uma comissão especial para após seguir para o Senado Federal. Temos aí o novo relator, que é o deputado Ricardo Silva, que também ganhou as eleições. Está tentando negociar com os deputados e com a mesa dos senadores para a liberação da primeira parcela. Como está demorando, os bancos resolveram liberar a primeira parcela de forma individual. Ou seja, para aquele aposentado ou aquela aposentada que deseja já receber neste mês a sua primeira parcela com o valor de R$ 1.212, que é o salário mínimo, a R$ 2.424, que é o teto do INSS. Então, você que é aposentado tem essa opção de receber antecipadamente a sua primeira parcela do 14º salário, caso queira. Mas lembrando que se você pegar esse valor antecipado, você vai pagar taxa de juros, que é o que o banco ganha em cima. Ou seja, você pega o valor, o banco acrescenta algumas taxas de juros e o banco fica com o seu 14º salário. E você não é obrigatório pegar todo o valor. No exemplo aqui, você vai receber do 14º salário um salário mínimo, que é R$ 1.212. Você pode pegar R$ 500, o banco vai acrescentar as taxas de juros, o 14º salário foi aprovado, o banco vai retirar os R$ 500 que você pegou, as taxas de juros e o restante ele vai depositar na sua conta. R$ 500, o banco vai acrescentar as taxas de juros e o banco vai acrescentar as taxas de juros e o banco vai acrescentar as taxas de juros.